Tá aí, vamos falar agora sobre a questão do relacionamento Brasil e Argentina depois da eleição de Javier Milley, como novo presidente da Argentina, já tomou posse no começo deste mês. O possível aumento das taxas de exportação, chamadas de retenciones, pegou de surpresa o setor produtivo da Argentina, que esperava uma redução ou até mesmo o fim do imposto ao longo dos próximos meses. Na sequência dos anúncios, o ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, fontes do governo de Javier Milley anunciaram que haverá um aumento das retenciones em quase todas as culturas, com exceção à soja. E isso deve impactar diretamente a relação Brasil e Argentina. Atualmente a soja paga 33%, trigo e milho pagam alíquota de 12%, enquanto a carne paga 9%. Com a nova taxa de exportação, a soja pagaria 30%, enquanto os restantes dos produtos pagarem uma nova alíquota de 15%. Ou seja, deve diminuir a taxa da soja, porém, aumentar a taxa do trigo e do milho para 15% e da carne também, que sai de 9% para 15%. As informações oficiais apontam que 7,9 milhões de toneladas de soja em grão da safra atual e do ciclo anterior ainda não foram comercializadas. Em relação ao trigo, 10 milhões de toneladas da safra atual ainda não foram vendidas. Aumentos gerais de impostos nunca são bons, né? E isso deve impactar diretamente nessa relação. Se for enquadrado de forma transitória emergencial, o presidente da CARBAP disse que há uma possibilidade de apoio, já que essas entidades representam um setor muito potencial e de importância para a agropecuária. Então, o ajuste cambial da Argentina para comercialização de comoditos na Argentina também houve aí uma alteração, isso porque a desvalorização do dólar oficial da Argentina, que subiu de 366 para 800 pesos, anunciado pelo governo do Javier Milley, deve impulsionar a comercialização dos principais comoditos agrícolas do país e melhorar os preços diante de uma redução de 76% da lacuna cambial. Para a soja, a queda do dólar abre a possibilidade de um avanço considerável na comercialização e, no caso do trigo, a desvalorização do dólar também melhora a capacidade de pagamento de exportação no mercado interno e nos rendimentos medidos pelo dólar. No milho, a comercialização pendente será acelerada em um cenário de escassez de grãos, com estoques finais dessa safra 2022-2023, inferiores ao que eram esperados pelo governo da Argentina.